Rapaz, você levanta aí que aí é prioridade, vai. Que bica. Me solte, rapaz, me solte, vai. Desgunte que você não é fita banana. É prioridade, rapaz, você não... Desgraça. Oxi. Você é do meu direito, pra um homem e outro, pro homem. Vou chamar outro segurança ali pra você, viu? Vou chamar ele ali, ó. Que segurança será você? Chame o prefeito, chame. Chame a tropa de choque. Eu vou lhe dar um jutsu, um kamehaw, um raduque, sai da frente, satanás, aqui é a bicura na canela. É bravo, filhado de curirinho, viu? Ó que bonitinho, ó que bonitinho, olha. Polício de 101 Dálmata. Mas não pode sentar ali não, que ali é prioridade. Eu vou sentar ali nessa peste e prioridade vai ser você, quando ele arrebentar todo. Te dá uma cabeçada ali, nem massinha, ó. Tá bravo, vou lhe dar um pogobol do Gugu, viu? Que bonitinho, parece um rantaro, ó. Eu vou pra lá, ó, e não me irrite não, que eu sou da capoeira. Vou pegar uma culé de maracujina com água ali pra lidar. Tá com um cão da Qube nas costas? E pare de filmar, desgraça, que vou quebrar seu celular e iPhone é caro. Tá pensando o quê? Que eu, Super Nintendo, vou perder pra Xbox? Osado. E não me olhe muito não pra eu não furar teus olhos aqui, Nishiryu. Com licença, obrigado. E vai ali comprar o geladinho pra mim, vá. Que você não vai tirar o rei do seu troninho. Hum.